Sem resenha acústico Sem resenha acústico pra você aí de casa, bora! A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade dessa cama Quando eu bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sacão Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor